Bom dia pessoal, quase boa tarde né gente, hoje eu acabei acordando um pouco tarde Tomei um comprimido ali que eu estava com um pouquinho de dor e acabei dormindo tá certo Mas vamos lá aqui para a nossa live abençoada do nosso café com live Gente, eu estou utilizando aqui, fazendo a utilização de um bastidor Ele fica bem esticadinho também e não precisa o uso da cola permanente Daquela cola que a gente tem esse costume de utilizar Certo? Eu vou trocar aqui só a minha água e a gente já vai começar a pintar essa belezura Só trocar a água gente, um segundo Pronto Troquei minha água e agora vamos pintar O certo é a gente trocar antes Gente, compartilhem aí nos grupos Olha que lindo gente, esse risco Né? Pessoal, esse risco, todos esses riscos o que eu fiz Como a gente está tendo aula todo dia no café da manhã Hoje porque eu realmente atrasei, peço perdão a vocês O que foi que eu fiz? Eu reuni todos esses gráficos que a gente já fez no café da manhã E coloquei mais uns 40 Então eu fiz uma apostila com 50, gente, gráficos Tá? 50 gráficos 50 riscos já no tamanho, nesse tamanho aqui Tá bom? Para vocês, ela custa apenas 20 reais, tá gente? Tá? Se eu quero essa apostila para mim estar acompanhando as aulas Então tá aqui, ó O Zap Tá certo? Ó, 64 Eu creio que quase todo mundo já tem Eu vou colocar aqui, ó Esse é o número aí Tenho que colocar o DDD 64 Bom dia, gente, tudo bem? Quase boa tarde, né? Porque hoje o café não é café Hoje é quase almoço com pintura E tá tendo também, deixa eu falar aqui rapidinho Uma promoção, né? Eu vou soltear dois cursos Duas vagas de curso completo Amém, meus irmãos? Então eu peço a vocês, gente Professor, eu quero participar do sorteio das duas vagas Que será amanhã Tá aqui na live Eu vou sortear amanhã O curso para vocês Duas vagas Para quem for lá nesse canal aqui, ó Só digita aí no YouTube Denilson Cakes Que você vai ver que lá tem dois vídeos de bolo Um, como fazer uma ganache E o outro, como fazer Se não me engano É, uma lista de material E hoje vai ter vídeo novo lá nesse canal Que é do rapaz que está aqui em Brasília comigo Me auxiliando Então, gente Segue lá E deixe o comentário no primeiro vídeo Com o seu nome Ah, eu gostei do vídeo Os vídeos vão ser ótimos lá Para quem quer aprender Tudo sobre bolo Sobre confeitaria Então vai lá no canal E se inscreve lá E deixa lá o seu comentário E você vai participar do sorteio amanhã De duas vagas no meu curso Completo Com certificado e tudo Vamos lá, gente, ó Deixa eu colocar Também aqui Do lado Né? Enquanto a gente faz esses Coisas E aqui é para quem quiser A apostila Essa apostila tem 50, gente 50 risco É a maior apostila Que eu já fiz Primeira coisa, gente Na pintura O que é que a gente faz? Né? A gente vai ter de soltar De destacar Quando a gente aplica o fundo Já vamos com dicas Quando a gente aplica o fundo O que acontece no trabalho? A pintura O risco da gente Dar aquela levantada Aquela subida Porque a gente trabalhou Um segundo plano Isso aqui é primeiro plano Certo? Então você olha direitinho Analisa aí o seu risco Seu gráfico Aí vem aqui o primeiro plano Vamos fazer a parte De essumado, gente Eu vou pegar aqui Um amarelo limão Amarelo limão Sempre tira um pouco Do excesso, ó E você vai vir aqui, gente, ó Leve, com pituar Eu tô usando bastidor Para não usar cola permanente Ó, e eu tô gostando Não fica tão esticado Não sei se também Se é o meu bastidor Que não é tão bom Esse mesmo foi Trinta e tantos reais Ó, vou fazendo esse destaque, né? Você vê que a pintura Vai subindo Perceba como ela fica Mais destacada Então é por isso Que a gente Usa esse esfumadinho Gente, essa apostila Tá muito linda Muito linda Foi uma das Apostilas que eu mais gostei De fazer Foi essa Ela tá linda Tá com muito risco De frutas De flores Tá uma belezura 50 gráficos Então você vai ter Muita coisa aí Para pintar Ó, faça aqui um pouquinho De destaque Não vou subir até lá em cima Aqui também Não vou Alongar tanto E aí eu já começo, ó Né, já vou começar com as minhas folhas Nessa folhinha Eu vou trabalhar apenas com dois tons Tá bom? Deixa eu colocar aqui o zap Gente, essa mochila tá Ótima, tá? Então quem quiser adquirir Chama aqui no zap Quem quiser participar Do sorteio Das duas vagas de curso Vai lá no canal E só se Só se inscreve no canal E deixa o seu nome lá Nesse canal aqui Denilson Cakes Você vai Participar Do curso Do Concorrer a duas vagas Né No curso Vou pegar aqui o meu pincel Vou pegar Olha lá Vamos lá Verde Bebê Aqui tá um absurdo Tinta, gente Ó Verde bebê E verde Pântano Verde bebê E verde pântano Pego aqui Vou pegar, gente Esse tipo de pincel Eu nunca tinha usado ele Mas eu tô gostando Bastante dele Eu sei que Creio que vocês também Nunca Usaram dele, ó Ele é sintético Foi até a Gil Que me deu A Gilda Ó Sintético Especial Sintético Porque ele é sintético Porque os pelos dele, ó É como se fosse plástico Tá Como se fosse de plástico Eu gostei muito, gente Ele Ele tem uma leveza Uma Eu gostei Gostei bastante dele, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês A gente utilizando ele Tinta na ponta E a gente vem, ó Ó Ele é Eu gostei Jogo Para baixo Não tô usando clareador Não tô usando diluente Não tô usando nada E você vem aqui Já puxei aqui o talinho Vendo? Volto do outro lado Jogando para dentro Volto aqui do outro lado Certo? Abraço aí o pessoal De Portugal Mais uma vez Que tá sempre Me acompanhando Olha lá, gente E eu volto aqui Do outro lado Precisa muita tinta Tá, gente? Cuidado para não usar Tinta demais Folha grande Né? Esse gráfico tem Ó Vou puxando para cima E eu volto Jogando para baixo Primeiro as folhagens Tá, gente? Olha que linda Ela já vai ficando Então você faz Todas as suas folhagens Linha do meio Puxa para cima Ó Joga para cima Certo? Ó Volta do outro lado Pontinha da folha E aí você sai fazendo Essas voltas Né? Esses nuances Da folha E jogando para dentro Também novamente Ó Olha aí Agora eu pego Um pincel preto Ô Pincel preto Mas realmente Ele é preto, gente Mas é um pincel normal Da Condor Também Menor Número 6 Número 6 E aí eu já vou aqui Ó Fazer Esse galho Ó E vou puxando assim, gente Ó Uma dica aí Para vocês Tá certo? Você passa aqui O galho Ó Vou passar ele aqui E você vai fazer O efeito Para que ele Fique arredondado Ó Deixa eu mostrar aí Como se faz um galho Parece simples Mas não é Ó Pego aqui O lado de baixo Que é o lado Que fica mais sombra Ó Deixa eu passar logo Todo Ó Subo ele aqui Quando você faz isso Ele fica aquilo reto Sem vida Sem Aquilo reto Então não é assim, gente Você vai pegar, ó Vai fazer meia volta Para o outro lado Ó Meia volta Vai puxando ele Tipo assim, ó Meia volta Para o outro lado Um pouquinho de tinta Na ponta do pincel Cuidado que ele é fininho Então pega um pincel fininho, ó E você sai dando aí Essa meia volta De leveza, ó Quando é um galho Mais largo, tá, gente? Se ele for só um arabesco Não precisa, ó E você vem Jogando ele Olha lá Perceba que ele já vai Ganhando volumetria Pego a mesma cor Deixa eu puxar logo aqui, ó Esse está ali Quando é galhinho assim, gente, ó Não precisa, tá certo? Mas quando é largo Tipo aqui Tipo uma madeira, né? Aí a gente trabalha ele Nesse estilo Para dar volumetria Volume Que eu trabalho muito Com o volume Negócio das pinturas saindo Então eu pego, ó E você vai ver Essa questão aí Ó Pego aqui o verde 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 bebê Verde bebê E volto Ó Passa aqui, gente E puxo Voltando, ó Ao encontro Daquela tinta Tá vendo, ó Olha lá E esse simples detalhe Olha como ele vai ficando Ó Perceba Ele ficou aqui, ó arredondado? ficou quem fez ele ficar arredondado? eu trabalhando com pincel, então se você não segue o formato do elemento ele jamais vai ficar tá certo? então procura respeitar o formato dos elementos eu fui metade para um lado arredondando e voltei do outro lado arredondando e ele ficou com esse efeito de arredondamento pego aqui a minha folha e venho, vou vir logo nessa fecho aqui pegar mais um pouquinho e jogo ao contrário agora, fechando esses espaços ó verde e bebê, tá bom? só pântano e bebê e olha que folha linda ela fica ó ó amém meus irmãos, tá vendo? ó salvei aí ó aliás, finalizei aí e agora vamos para a folha gente, se você está gostando dessas aulas desses gráficos eu lancei a postila que a gente vai trabalhar aqui todas as aulas dela só estou usando essa postila e ela vem 50 gráficos 50 gráficos eu envio de imediato para você por e-mail ou pelo zap e o pagamento é depósito transferência ou pix ah, bro, se eu queria essa postila para mim está acompanhando todas essas aulas gente, chama no zap aqui coloca o 64, tá? e chama aí no zap ela custa 20 reais vem 50 lindos riscos que você nunca viu aí no facebook em lugar nenhum são 50 gráficos totalmente diferente muita coisa, né gente? 50 riscos é muito risco e a gente está trabalhando eles aqui e lá no meu canal não esquece de ir no meu canal pintando com alegria para fazer essa flor essa flor violeta cobalto quando eu coloco uma cor eu já sei o que que eu tenho de pegar uma sombra e eu tenho de pegar uma luz então peguei aqui a base pego uma cor mais escura que é o violeta normal para a sombra olha lá, gente esse jogo de cor tá vendo? que um é mais sorte que a outra e aí eu vou usar pode ser o lilás mas eu quero uma cor mais clarinha para a luz lilás é lilás não, gente isso aqui é lavanda ó tá vendo? base, a do meio sombra e luz tá vendo? gente não esquece também de estar compartilhando as nossas aulas certo? às vezes o pessoal assiste às vezes tem não gosta de compartilhar mas é bom, gente que você compartilha você tá nos ajudando ó vamos preencher aqui essa parte de baixo tá vendo? Amém. Preencho. Lembrando que aqui tá no bastidor, tá, gente? Ele tá esticado no bastidor. Olha lá. Argentina. Pessoal aí da Argentina, um abraço. E agora precisa de quê, gente? Quem sabe aí? A gente precisa de... Sombra, não é verdade? Então eu pego aqui a sombra. Que é o violeta mais escuro. Certo? Gente, quem aí já tá participando do sorteio, hein? É amanhã. Tá o sorteio do curso. Duas vagas de curso. Simples pra você participar. Amanhã eu vou sortear aqui na live. Tá? Duas vagas aí para vocês. Então se você quer participar, vai lá nesse canal, ó. Para participar é simples. Tá, gente? Só ir lá nesse canal de bolo. Denilson Cakes. Eu vou deixar aqui enquanto isso. E comentar. Você pode comentar que veio através de mim. Né? E colocar lá o... Colocar lá o seu nome, né? Para que eu consiga encontrar você aí. O nome ou zap, tá? Pode ser o nome ou zap. E aí amanhã o sorteio você pode ganhar um curso completo comigo. Tá bom? Eu vou adicionar você na nova turma de pintura. Que já iniciou ontem. Olha lá, gente. Coloquei a sombra. Pé no pé aqui da flor. E aqui separando as pétalas. O que separa a pétala é justamente... Né? Essa sombra. E agora eu venho trabalhar com a luz. Pego aqui o lavanda. Ó. E eu venho aqui na ponta. Jogando para dentro. Ó. Jogando o excesso sempre para dentro. Tá vendo? O lavanda como fica bonitinho. Ó. Não coloca muita tinta. Joga o excesso para dentro Primeiro essa parte E agora a gente vai Fazer a parte lá de trás Para poder vir para essa frente Que é sempre a gente faz Primeiro aquilo que está por baixo E eu continuo Pego aqui o violeta cobalto E aí E aí E aí Olha lá E aí vem o sombra O violeta mais escuro Aqui nessa parte de baixo Para provocar profundidade Ó E a luz Então vai ser sempre esse processo Tá gente Pintura vai ser sempre Isso aí Ó Venho aqui Três tintas Né Você vai Conseguir fazer aí Um lindo trabalho Venho alisando Para a pintura ficar bonita Jogo para baixo Os excessos Olha lá Que linda ela vai ficando Né gente Deixa eu tirar aqui Para vocês verem Todo Panorama Estado de São Paulo Um abraço aí Para todos São Paulo Do Rio No DF Eu estou aqui no DF Na Ásia Norte No final Tangará da Serra Eu já morei aí Tá Tenho família aí Em Tangará da Serra Tangará da Serra Mato Grosso Conheço tudo aí De Tangará O Big Master Tudo aí eu conheço Já morei aí Tá em Tangará Ó E agora Essa parte Preencho E aí você só vai colocar Luz Tá bom gente Ó Venho aqui embaixo Também Para separar A sombra Da luz E aí Ponta do pincel Ó Você vem fazer Essas voltas Joga sempre O excesso Tá pessoal Gente Quem quiser adquirir A apostila Chama aí no zap Ela vem 50 riscos Que a gente está pintando aqui Vamos pintar todos os 50 Com a ajuda de Deus Vamos pintar eles aqui Nas aulas E também no meu canal Gente Pintando com alegria A aula fica lá Postada também Olha aí gente Agora Pontinha do pincel Pessoal aí de Aracaju Um abraço Pessoal aí de Brasília Também né pessoal aí Meus seguidores Que estão aqui pertinho De mim Agora eu vou pegar Siena natural Nortelândia Mato Grosso Pessoal de Mato Grosso Também aí Me segue bastante Ó Venho colocando aqui Esse pístulozinho Siena natural Tá gente E aí você vai clarear ele Com amarelo Limão Pessoal de São Paulo Também é muito forte Pessoal de São Paulo Muita gente de São Paulo Um dos estados Mais sem os seguidores Um abraço a todos aí Ó Dou aquela clareada Tá gente Aí Se você quiser colocar uns Eu não indico você Como ele é um ramo assim Eu não indico você Colocar mais coisa 20 reais Tá gente Apostila com 50 riscos Só chamar aqui E chama aí Tá bom 20 20 reais Tá gente Ela vem uns 50 gráficos Que é isso que a gente Tá trabalhando aqui Ó Coloca o 64 Chama aí no SAP E adquira essa belezura Gente Essa foi mais uma aula Tá feita no bastidor Depois eu tiro aqui E solto o pano Vocês sabem como é que funciona Né gente É Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da aula Mais uma aula Trazer um pouquinho Compartilha aí Curtam Deus abençoe a todos Fiquem todos Um abraço Pessoal do Ceará também Todos aí Que estão me acompanhando Todos os estados Tá Fora do Brasil Um abraço Fiquem todos Na santa paz De Deus Tchau 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 Tchau